Enfim, é chegado esse momento tão importante para a Associação Cristã de Moços de São Paulo. A CM é a essência de fé. O nosso culto ecumênico de ação de graças, celebrado com os nossos assemistas, voluntários e profissionais, em homenagem aos 120 anos da CM de São Paulo. Sem dúvida é um marco e é o resultado. Nós estamos vivendo nesses momentos, nessa semana toda, um passado de celebração, um presente exuberante e muita perspectiva para o futuro. Porque a CM é isso. 120 anos dessa instituição em São Paulo significa, com certeza, uma ampliação social, educacional e de saúde. E é um momento ímpar, de inigualável e de grande expressão para todo o movimento assemista. 120 anos valorizando sempre a palavra de Deus, os valores cristãos e, principalmente, a nossa base de Paris. Sustenta o crescimento da instituição e o desenvolvimento da nossa juventude. Um dos momentos mais emocionantes do nosso culto foi quando as nossas crianças do FECAF, Formando Crianças e Adolescentes para o Futuro, projeto social realizado pela CM Centro, apresentaram um coral, emocionando a todos que estavam assistindo. O nosso tema hoje, o nosso fundamento é ACM, a essência de fé. Eu acredito mesmo que nossa cidade e cada um que vai ouvir que essa fé, fé é certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que se crê. Então, nós estamos celebrando porque alguém teve uma fé imensa na ACM. E eu espero que as pessoas que estejam ouvindo possam fortalecer a sua fé, possam perceber a sua fé. E se precisarem disso, precisarem entender melhor isso, nós estamos aqui à disposição. A ênfase cristã está à disposição de qualquer família, né? Para que nós possamos orar, falar sobre fé, falar sobre a Bíblia e realmente fazer a diferença em cada vida. Nos dias atuais, a CM se faz muito necessária para as pessoas e principalmente a manutenção da fé. A fé é acreditar acima de tudo no impossível, acreditar no que não pode ser feito, acreditar em coisas que estão além da nossa capacidade. E para isso, devemos ao Criador, a Deus, essa necessidade ímpar de acreditar sempre que poderemos atingir cada vez mais espaço, cada vez mais acolhimento das pessoas, mas principalmente jamais deixar de acreditar no Criador, em Deus. A CM cresce e surgiu através disso e nunca podemos esquecer que somos uma entidade cristã, que valoriza os valores de respeito, responsabilidade, solidariedade e honestidade, mas principalmente uma entidade cristã que tem muita fé diante das adversidades que o mundo nos coloca. A CMD, 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 a Amém.